Só porque você se arrependeu não quer dizer que eu vá voltar Troco o livro se não conseguir virar a página Foi você que criou sua própria tempestade Agora tá chovendo solidão e você está sofrendo Tá doendo Você não foi capaz de rejeitar o mar cantado Um gole a mais tirou a aliança e não pensou em nada Em nada Vê se guarda seu discurso e não chore na minha frente Não tente me convencer que traição é acidente Antes de me ver partir, pare um pouco e aprende Vê se não passar com o outro que você fez com a gente Um foi você que criou sua própria tempestade Agora tá chovendo solidão e você está sofrendo Tá doendo Você não foi capaz de rejeitar o mar cantado Um gole a mais tirou a aliança e não pensou em nada Vê se guarda seu discurso e não chore na minha frente Não tente me convencer Não tente me convencer que traição é acidente Antes de me ver partir, pare um pouco e aprende Vê se não passar com o outro que você fez com a gente Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto